Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, eu recebi várias coisas de Fidget Toys da Shopee! Olha só quantas coisas, galera! Eu nem lembro mais o que eu pedi, demorou quanto tempo, mais ou menos, Vini? Há umas duas, três semanas, né? É, umas duas, três semanas. Já tinha chegado uma bolinha, aquelas que grudam, que eu mostrei no outro vídeo. Grudam no teto, essas coisas. E tinha chegado esse aqui, gente, mas... Olha o estado que já tá, porque o Bafê tava brincando, tá bom? Nossa, tá mexendo. Tá preto, tá? Mas tinha chegado esse aqui também. Era branco, né? Era branco, tinha olhos. Tinha olhos. Tinha olhos. Mas agora chegou tudo isso aqui. Esse pacote aqui tá muito pesado. Eu não sei o que que é. Esse aqui tá leve e esse aqui é uma coisa bem pequena. Eu não sei o que que é, tá bom? Vamos abrir juntos, mas antes eu já quero que vocês arrebentem o botão de like, deixa chuva de likes aqui no canal. A meta desse vídeo vai ser de mil likes. Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são toppers. E também se inscreve no canal, que a gente tá rumo a 400 mil inscritos. Sim, meu povo. Estamos rumo a 400 mil graças a vocês, que são os meus toppers. Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários. Hashtag sou topper que eu vou deixar o coração, beleza? Então é isso. Bora pro vídeo. Galera, eu vou começar por esse pequeno, né? Porque é o que menos tá, tipo, nossa, o que será que é? Menos trabalha também. Eu acho que é um fidget spinner. Só que não é um fidget spinner qualquer, galera. Como assim? Eu pedi um fidget spinner de luz, se eu não me engano. Ele acende a luz e os caramba. Vamos ver. E ele é uma caneta também, galera. Será que funciona real? Caramba, que da hora. Vou botar e ele rola. Calma, Vini. Você não viu nada ainda. Ele ainda acende a luz, ó. E ele é uma caneta, gente. Ele é uma caneta. Ele é 3 em 1. Deixa eu escrever aqui, ó. A caneta também funciona. Vamos ver. Gente! Ah, é? Que da hora, Kaká. Que da hora mesmo. Apaga a luz pra gente ver, Vini. Bora, galera. 3, 2, 1. Gente, é muito lindo. Deixa eu rodar mais forte, gente. Não tô conseguindo rodar direito, Vini. Aê, Kaká. Gente, eu amei esse fidget spinner. Eu amei aquele ali. Eu devia ter pedido dois, porque o Vini já tá de olho, galera. Ele já tá de olho. Ah, ah, já peguei. Já peguei. Esse aqui eu vou deixar por último, porque ele é muito pesado, galera. Eu vou abrir esse aqui agora, hein. Vamos lá. O que será, hein? O que será? É roupa? Não, Vini. Olha só o que que é, Vini. Nossa, que da hora. Mais? Mais, gente. Vai encher de polvo essa casa. Vai encher de polvo. Nossa, eu pedi dois da mesma cor? É isso mesmo? Olha que da hora. Não vai nem escolher, hein. Olha, esse aqui é amarelo e laranja. Ah, ficou da hora com sua roupa, ó. É, convidou. Esse aqui é rosa com azul. Olha que lindo, gente. Eu acho que o outro não é da mesma cor. Não é possível que eu feche isso. Esse aqui é rosa também. Ah, é um azulzinho bem claro, Vini. Um azulzinho bem claro. Tá vendo? Que top, que top. Mas eu pedi uns de luz também, mas não veio nessa, ó. Esse aqui não é de luz. Pedi tudo de luz, entendeu? E, ó, galera, vai ter sorteio de polvinho lá no meu Instagram, então... É sério? Vai ter sorteio de polvinho no Moro. Corre pra participar. Então, daqui a pouco, sai daqui nesse vídeo, vai lá no link aqui da descrição e já me segue lá pra vocês não perderem, beleza? Agora chegamos nesse pacotão aqui que tem... Acho que tem muita coisa aqui dentro, hein, galera? Vamos ver. Vamos começar a abrir. Tem muita coisa, galera. Muita coisa. Olha isso. Nossa. Meu Deus, vamos ver o que tem aqui. Nem eu lembrar eu tinha pedido tudo isso, tá? É, né? Eu vou lembrar depois. Olha só o que veio. A gente já tem desse, ó, galera. Eu mostrei pra vocês, né? Uhum. A gente pode sortear com um polvinho, ó. Nossa, vai ser topo. Veio dois, veio dois, ó. Veio dois, gente, do mesmo. Isso aqui eu não sei o que é. É geladinho? Ah, é de ficar assim? É figa de toy, gente, mas... É de ficar assim, só. Não gostei muito, não. Veio um... Dois... Três. Esse daqui, ó. É doido? Ah, é desestressante, essa é. É desestressante. Tô estressado, estou estressado. Quero um, quero um. Você fica passando a bolinha de um lado pro outro, ó. Ah, tipo hoje em cama? Sei lá. É bem isso aqui. O que é isso, Mili? Pulseira? Fiquei de toy surpresa, galera. Então eu não sabia o que ia vir, entendeu? Hum. Parece um anel? Acho que é um anel. Vocês sabem o que é? Deixa nos comentários, galera. Será que é pra estar passando um no outro, assim? Acho que não, né, Mili? Deve ser alguma coisa que a gente não tá sabendo o que é, galera. Passar de um dedo pro outro? Não, não sei. Deve ser alguma coisa que a gente não tá sabendo. Nessas minhocas aqui, Mili, que eu acho que é pra, tipo, enrolar assim, ó. Fazer isso aqui. Vou ficar fazendo nó, sabe? Não gostei, não. Não gostei da minha canetinha aqui. E ficar desfazendo nó toda hora, assim. Faz nó e desfaz nó. Faz nó e desfaz nó, entendeu? Eu acho que é isso. É, ela é bem molinha, ó. Legal. Nossa, o que é isso, gente? Olha isso. Parece algema. Nossa, meu, as coisas são muito aleatórias, né, Mili? Pra ficar assim? É, provavelmente. Faz nó e desfaz nó. Será, Mili? É, passa ou repassa, chama. Nossa, Mili, não sei se é isso não, gente. Nossa, eu comprei um monte de coisa que eu não sei nem pra que que serve. Esse aqui a gente comprou um também. Esse aí parece que ele é de neném. Que negócio, neném? Que negócio que a mafê tem. Parece duas bolinhas, você fica girando ela. Nossa, não tô sabendo. Esse aqui é tipo um pop-it, só que de chaveira, entendeu? Só vem dois. Isso é legal. Esses dois aqui é pra fazer a mesma coisa. Acho que você faz as formas com eles, Mili. A gente tinha visto eles lá também, onde a gente foi comprar os fidget toys. Tipo assim, que você vai fazendo umas formas, sabe? Você pode fazer isso, enfim. As cabras. Faz uma estrada aí. Você pode fazer várias coisas, tá? Entendendo? Aí você fecha aqui, ó. Ó, aí você gruda esses dois. E aí você tem um grandão. E aí você pode fazer vários formatos, ó. Que da hora. Você pode fazer vários formatos. Esse aqui é legal também. Vai fazer tipo uma... Fazer um caracol, gente. É a coisa mais simples que eu consigo fazer. Ó, o caracol. O próximo é esse cubo aqui. A gente também viu lá onde a gente foi comprar, né, Mili? Sim. A gente aguardou, né? É, eu falei, ah, eu acho que eu pedi esse aqui. Aí você fica montando esses cubos. Assim, ó. Tá vendo? Aí você desmonta. Monta de novo. Vai desmontando, ó. É daorinha, vai, ó. Ó. Daorinha. Muito top. Eu gostei desse, gente. Isso aí é bom pra quando, tipo, você tá indo viajar, pra passar o tempo, essas coisas. É legal também. É, você tá cantando. Antes de prova, pra desestressar antes da prova. Tá acabando, tá acabando. Nossa, achei mais um desse. Mais um. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Aquelas bolas lá, sabe? Que vem com... Orbis dentro. Ah, que a Meg adorou, né? Como eu queria morder. Eu queria comer, gente, ó. Ela ficou impressionada com você. Só que aqui não é Orbis, não. São bolinhas dentro da bola. Ó. Mas ele é tipo um gel, né? Sei lá. Não, é bolinha dura, Vivi. Não, é essa aqui. É bolinha dura. Ah, essa aqui é? Tipo um gelzinho, né? Ó. Muito top. Faz assim, joga na minha. Não gostei, eu preferia um Orb, gente. Tá acabando, gente. Tá acabando. Ó, esse é um pop-it de coração. Esse aqui é bem mais duro do que o nosso, galera. Mas será que vai fazer mais barulho? Vamos ver. Vamos ver. É, faz mais, hein, Vivi. Faz mais. Ó. Aqui desse lado não faz muito. Nossa, esse aqui é tipo... Nossa, é muito duro desse lado. A minha unha vai acabar estragando o pop-it. Só um pontinho. É um arco-íris, né? Gostei, gente. Gostei muito desse aqui também. Aprovado. E agora, esse aqui eu tava esperando muito. Tava esperando muito esse aqui, galera. É um pop-it também, mas com bolas gigantes, tá? Então, vamos ver se ele funciona bem. Vamos ver, galera. Nossa. Agora, né? Agora. Faz. Mas é muito duro, Vivi. Vai ser um crack, né? Crack, ó. Vai ser um croque. Na ida é que ele é ruim, né? Na volta é que ele é mais suave de ir. Aí, ó. Esses aqui, ó. Vai mais uma. Aí, agora. Esse azul fez mais barulho do que todos. O que eu mais gostei foi esse amarelo, ó. Gostei do azul. Olha o barulho. Faz o azul aí, que você vai ver. Olha esse. O azul e o amarelo são os mais daora. Vou fazer os dois pra vocês verem. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já deu pra perceber qual foi o meu favorito de hoje, né? O fidget spinner. Você gostou muito, né, do meu spinner? É meu, Vivi. É meu spinner. Mas a gente vai fazer uma batalha de trocas de fidget toys. Então, pode ser que se você me oferecer um fidget toys muito raro, eu posso trocar com esse aqui. Mas tem que ser muito raro, Vivi. Deixe seu like dano topper, é muito importante pra ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais. E lembrando que a nossa meta de likes é de mil likes pra esse vídeo. Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são toppers. E também se inscreve no canal, que a gente tá rumo a 400 mil. Compartilha com todo mundo que você conhece pra gente chegar rapidinho a 400, 500, 700 e até 1 milhão de inscritos, beleza? Então é isso, galera. Um beijo. Fui! Fui!